O regime militar foi o período da política brasileira em que os militares conduziram o país. Esta época ficou marcada na história do Brasil através da prática de vários atos institucionais que colocavam em prática a censura, a perseguição política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. A ditadura no Brasil teve seu início com o golpe militar de 31 de março de 64, resultando no afastamento do presidente João Goulart. Em seu lugar, o Marechal Castelo Branco tomou o poder. Este golpe instituiu oficialmente no país a ditadura militar, que durou até a eleição de Tancredo Neves em 1985. Os militares, na época, justificaram o golpe sobre a alegação de que havia uma ameaça comunista no país. Na arquibancada, a qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, te venho tido de sangue. Em meio a este período, no ano de 1973, Chico Buarque e Gilberto Gil compõem a canção Cálice, com uma letra cheia de metáforas, nas quais ambos retratam sobre a situação em que a sociedade vivia. Na canção, eles expressam o desejo de se livrar das desigualdades sociais no Brasil, abordam a questão do envolvimento de políticos com as mortes ocorridas neste período, denunciam os métodos de tortura e repressão que eram submetidas às vítimas e o desejo de libertar-se das imposições feitas pelo governo militar. No mesmo ano, Chico e Gil se apresentam no Festival Fono 73, e mesmo avisados da proibição, tentaram cantar cálice, usando frases desconexas ao invés da letra original. E mais uma vez, sentiram o poder do regime, que desligou os microfones durante a canção, conforme mostra o vídeo a seguir. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice. Não vou cantar nenhuma das duas, mas desligar o som não precisa não. Para ilustrar a canção, partimos de três ideias principais. A imagem não representa uma frase ou estrofe específica da canção, mas seu contexto geral, o tema central abordado por Chico e Gil. A intenção, claro, foi desenvolver uma foto auto-explicativa, mas há alguns detalhes na imagem que valem justificativas. Vamos a eles. A foto representa os dois lados da situação à época, a personificação do regime militar e a figura do povo. O cenário usado é uma cela real do Departamento de Ordem Política e Social, ou o DOPS, órgão utilizado para controlar e reprimir movimentos políticos e sociais contrários ao regime. O pano preto na cabeça simboliza o luto de ideias, no sentido de que as mesmas raramente se transformavam em ações concretas. Mesmo calado o peito, resta cuca. Porém, mesmo não tendo o poder de controlar a mente das pessoas, o regime o fazia, agindo de forma truculenta contra aqueles que conspiravam contra. No mesmo sentido, as mãos amarradas com tiras pretas simboliza a situação do povo. Tempos em que qualquer ação contrária ao regime era rigorosamente punida. As palmas se tocam como uma súplica aos céus. Pai, afasta de mim este cálice. Sendo este, talvez, a única maneira de ajuda que restava. A roupa branca, cor internacionalmente conhecida como sendo a da paz, é retratada aqui rasgada e suja. Tanta mentira, tanta força bruta. No sentido da completa ausência de paz e tranquilidade da população. A paz maltratada por uma ditadura. Do outro lado, usando a cor preta da escuridão, vemos um regime militar opressor, ou a bebida amarga, cerceando direitos básicos de uma população amedrontada. Um regime que tinha em suas mãos o poder do cálice, e que transformava o vinho tinto de seu interior em sangue sempre que este era utilizado de forma violenta contra uma população que se danava na calada da noite. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue, talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça, perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo indível, limpe a cara até que alguém me escasa.